Opa, meus amigos! No nosso Conhecendo os Brasileiros de hoje, vamos desbravar a capital de Pernambuco, Recife. Nossa Recife tem inúmeras pontes e por isso é carinhosamente chamada de Veneza Brasileira. E sobre o rio Capibaribe, temos a famosa Ponte da Boa Vista, um marco na história da cidade. Recife é conhecida como uma das capitais mais efervescentes do Brasil, e isso nas mais diferentes formas de arte. Principalmente a arte popular e uma das mais marcantes é o frevo, que embala a todos, principalmente no carnaval. Não deixe de passear pelo centro histórico de Recife. Você vai literalmente voltar no tempo com a beleza arquitetônica de encher os olhos com formas neoclássicas herdadas dos europeus, que a construíram com muito primor. O Marco Zero, Praça Rio Branco, fica no centro histórico da cidade e é visitado por milhares de pessoas todos os anos. Em frente ao Marco Zero, tem o Parque das Esculturas Francisco Brenan. As obras chamam a atenção de todos os visitantes. O Centro de Artesanato de Pernambuco é parada obrigatória para todos os turistas. E você que veio de Guanabara, não pode perder essa visita, né meu querido? Dentre os pontos importantes, temos a Praça da República. Uma praça belíssima, onde fica o Palácio do Governo. Bem pertinho também tem o Tribunal de Justiça, com toda a sua imponência, e o Teatro Santa Isabel. A Praça do Arsenal da Marinha foi projetada pelo paisagista Roberto Burlemax. E colado temos a Torre Malakoff, que já foi um observatório. O Passo do Frevo também merece uma visita. Aqui se valoriza o frevo e suas raízes. Não perca essa visita! Não deixe de conhecer de forma alguma a oficina Brenan, que fica no bairro da Várzea. Aqui é um gigantesco complexo de esculturas que tratam da vida e a eternidade das coisas. Brenan foi um pintor, escultor e ceramista mundialmente conhecido. O Instituto Ricardo Brenan tem uma diversidade fantástica. Não deixe de visitar esse verdadeiro paraíso das artes, que conta com uma coleção incrível de obras de arte. Aqui você vai se deslumbrar com a quantidade de obras das mais variadas. De armas e armaduras medievais, tapeçarias, esculturas e até um castelo. Tudo isso e muito mais! Na antiga Estação Central Capiba, temos o Museu do Trem. Venha conhecer essa grande história na capital de Pernambuco. O Museu Centro Cultural Cais do Sertão é, sem dúvidas, um dos lugares mais visitados da cidade. Venha conhecer esse espaço cultural que exalta o Nordeste, de forma ímpar e poética. E claro, Luiz Gonzaga é a linha guia nesse complexo puramente sertanejo e nordestino. O Rei do Baião ganhou também o Memorial Luiz Gonzaga, bem pertinho do Marco Zero. Na antiga Casa de Detenção, hoje funciona um centro de artesanato, visitadíssimo pelos turistas que chegam à cidade. Um dos bairros mais badalados de Recife é o de Boa Viagem, com 8 quilômetros de extensão, que é parada obrigatória dos turistas que ali chegam. Sem falar, claro, em sua bela orla com uma praia rodeada de arrecifes e de águas calientes, o que gerou o nome da cidade. Vocês sabiam que a primeira sinagoga das Américas está em Recife? Pois é, esse é um marco importantíssimo no mundo. E é isso aí, meus camaradinhas, já sabe, né? Pega o Guanabara e vem conhecer a nossa Veneza brasileira. Recife, capital de Pernambuco. Pega o Guanabara e vem conhecer a nossa Veneza brasileira.